Música Nós temos aqui nessa reivindicação, que é uma reivindicação justa da comunidade da região leste, onde o prefeito Marquesan quer usar uma medida ultrapassada, que já foi feito e que não deu certo, que é a questão dos transportes, que querem fazer com a linha 360 do IP, que é uma linha que eu sou usuário dela, e que a vila dos herdeiros também, o Jardim Bento Montalvo também é outra linha que está para ser feito isso. Isso são coisas ultrapassadas, que aqui o terminal, bem na minha frente, já mostrou que isso não dá certo. Bom pessoal, o que nós estamos lutando aqui pela comunidade, esse morador da vila herdeiros, que há muito tempo atrás já tem o problema certo com esse problema de avaliação, ou seja, o antigo transbordo que existia em Porto Alegre e em outros governos. Existia na realidade, antigamente, um sistema de alimentação, que era para facilitar as escolas que nós já tínhamos. Os ônibus saíam da vila herdeiros, do Cafuxo, de outros lugares ao longo do Pinheiro e iam direto até o centro de Porto Alegre. Pois bem, para facilitar a vida dos estudantes e dos próprios moradores, eles botaram os alimentadores há tempos atrás. Hoje não existe mais, esses alimentadores eram só exatamente para o período do horário escolar, para o fluxo poder ser melhor favorecido. O que aconteceu? Já não existe há bom tempo esses alimentadores, passaram agora até aqui, trazendo até o terminal do Antônio de Carvalho, certo? E está sendo um problema que a pessoa sai do seu bairro, espera 40 minutos, 40 minutos é uma parada, isso já é indigno, um dia que nem hoje você até aguenta, mas no inverno, com chuva, é complicado. Pega 40 minutos, chega aqui, desce do ônibus e pega um outro ônibus, ou no corredor, ou no próprio terminal, até o centro, também lotado. Não é digno, gente, a gente está lutando é por isso, é por direito de ir e vir. Daqui eu sou morador da vila herdeiros e agradeço. Eu tomo junto.